Foi nesta cerimônia realizado no Centro de Eventos de Clevelândia. Além de lideranças locais, contou com a presença do desembargador substituto do Tribunal de Justiça do Paraná, Evandro Portugal, que já foi juiz na cidade em 2003 e 2004. Durante a cerimônia, 41 famílias do bairro Nelson Eloy Petri receberam o título de propriedade, possível graças ao Programa de Regularização Fundiária Moradia Legal. É uma iniciativa do Poder Judiciário do Paraná e Ministério Público, com a participação dos cartórios e prefeituras. Desde 2020, quando foi implantado, já entregou em todo o Paraná mais de 6 mil títulos com todo o processo judicial inteiramente gratuito. Áreas que são irregulares, há muito tempo irregulares na região e que a partir de agora passam a ter um registro. A partir desse registro, então, esses imóveis poderão ser bem de garantia. Esses imóveis passam a ser direito da família, para os herdeiros, vão passar de pais para filhos. E, com isso, nós vamos poder movimentar riqueza na região. Ela tem uma importância muito grande, é uma importância que faz com que a riqueza gire no sudoeste do Paraná. O bairro Nelson Eloy Petri fica retirado do centro de Clevelândia. Foi o primeiro a ser beneficiado, mas não o único. 400 moradores de seis bairros já se inscreveram para ter o benefício. A partir do momento que você tem uma matrícula na mão, você consegue até o banco, você financia, você contrata um arquiteto, um engenheiro, automaticamente você vai até a prefeitura, você paga o imposto. Isso é muito importante para a economia, para o progresso do município. Sem dúvida, traz dignidade a toda a população. A Alessandra dos Santos do Nascimento foi uma das 41 pessoas beneficiadas com o título de propriedade no bairro Nelson Eloy Petri. Sonho realizado e que dá garantias a toda a família, agora e no futuro. Não só para a gente, mas eu conto para os meus filhos, agora que vai ser para os meus filhos. Eu vou desfruir sim, mas vai ficar para os meus filhos. Graças a Deus eles não vão precisar bater cabeça. O programa Moradia Legal já beneficia moradores de outros estados. O programa Moradia Legal faz a diferença e ele hoje já está em vários estados da federação e também por meio do CNJ, no solo seguro favela, também tem atuado a nível nacional.